Muito obrigado por estar conosco mais um dia, quem tá falando aqui é TH Nós estamos aqui separando pra vocês o material dos melhores bate e voltas Mano, bate e volta é uma modalidade insana das batalhas, eu gosto muito Vamos acessar a nossa lista dos salves aqui O nosso salve é sagrado, só que tem muita gente pedindo Então fica difícil pra ver quem é que vai ser eleito Mas hoje o primeiro que vai receber o salve é o Clayton Então muito obrigado aí, desce o like de vocês pra formalizar mais encantos Logo depois do Clayton o salve vai direto pro Caio dos Santos Pra esse salve ficar interessante tem que ter alguém que se importa E é por isso que eu narro, depois do Caio o salve vai direto pra Cailan e Varros Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada Esse aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis Em cada frase, em cada passe eu coloco minha alma Meu time acostumado a passar na raça No sofrimento, sem sofrimento não tem graça Eu sou o time do povo, esse é o momento da virada Pra mim cê vai pingar na frustração Meu filho não era aquele que fala que é campeão Mas nóis veio jogar e veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra e essa é uma prorrogação Não é na prorrogação, pra mim você é cuzão Ô Marinho, você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo, subiu no Alambrado Vai tomar, você norte pro São Paulo Vai tomar, ai caralho, meu Deus do céu Isso é batalha meu parceiro Rimas de 3, 2, 1, rima É, mas isso é batalha, foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto Cê usou pra apelar, pra tentar ganhar o round É ruas de São Paulo e eu matando o mano underground Matando o mano underground Com essa rima patética Quer ser corintiano, tá roubando a minha estética Falei no som, aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto, ele vira bandeirinha Não, não viro bandeirinha Se cê quer ganhar, repetindo assunto A culpa não é minha Ae, que rima feia E o que o São Paulo tem de liber Que eu vou ganhar de trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe que agora, quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia, a bola vai ser Como você vai ganhar se eu não vou carregar você De novo, de novo Quero ouvir mais de 3, 2, 1 Como que eu vou ganhar? Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez nessas duas fases Aqui tá o futuro, o monstro da aldeia Não preciso de Judas, na minha ceia Muito bate-bate Muito bate-bate Só pra quem tem flow Tão vem, rimas em 3, 2, 1 A vida não é resort Essa é a contagem regressiva que a plateia faz Pois sabem que vem sua morte Cê não tá entendendo o que aconteceu Mano, isso cê não compreendeu? De tanto falar que os outros tá no bolso Hoje cê acaba parando no meu caralho E é bate-bolta, tá? Vem Vai me guardar no bolso, ó Olha que ridículo Mas aonde que cê vai guardar minha gima, minhas inteligências, meu dente e meu vestido? Ei, não adianta reclamar não, ô Você tá achando ruim? Faz assim, manda o pix pro jurado E a mais, vou te explicar Se não gostar do voto do jurado Eles tão ali, é só desafiar Por isso agora, meu mano, isso não me convém Mando polém, quis gargurar no meu bolso a sua postura É uma pena que você não tem Tá ligado, eu desafio jurado É, desafio de novo depois de você amassado É, pode melhorar com essa cara de deboche Bate você, bata o balão M, bata o balão O, bata o balão Norte Agora eu entendi, mano Rimas em 3, 2, 1 Ele ficou todo desesperado Agora me fala o que que adianta Ele não tá entendendo meu mano Pra casar você se adianta Eu sou do tipo que come quieto Por isso que almoça e janta Leva uma doa e olha pro Orochi Que o ovo dele tá parado na tua garganta Rimas em 3, 2, 1 Constrói, carai, sou suporte não Eu também não sou suporte, cuzão O nome disso é freestyle Eu chego lapidando e te mostrando cada detalhe Sabe, meu mano, que o nome disso é freestyle Eu não tenho rimar de suporte Eu tenho título com postline Viram que não adianta nada Por isso que ele não avança Ele não entende de nada E não é misto inteligente Ele só se cresce como homem Se estiver na frente de criança O cara do 10 anos de corre Tá veidando na minha frente Você é só rima decorada Você é meu saco de bocada Você sabe, eu sou da tropa do Leleu Mas de criança topo é o mais do que o Shabuel Mais do que o Shabuel Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tiago contra craque na aldeia Cê já conhece essa história Por isso que agora eu mando a rima que vai ficar nessa memória Ele sempre fala do Leozinho Você sabe que eu não deixo pra depois Se contenta na aldeia craque Você sempre vai se assombrar de nós dois Na sinceridade Todo mundo aqui sabe que isso Nunca foi verdade Falei de nacional Mas eu tô calmo em meu monge No quesito carreira Quem que foi chegar mais longe? Quem que foi chegar mais longe? Cala a boca o seu ridículo Cê tem 30 anos de idade E tem a metade dos meus distintos Sem desmerecer Todo mundo sabe Que eu que represento esse P Eu não tenho 30 Tenho 27 Seu pivete Toda vez que eu faço verso Versace igual canivete Você já é fraco Então se acostuma Depois que cê cresceu Você não rima uma Nenhuma Eu não rimei Nenhuma Cala a boca Você nunca revigora É craque Eu acho que agora você nunca mostra a história Você tem 27 E agora eu vou causar teu fim Cê pode fazer até 50 anos de idade Que cê nunca vai ganhar de mim Só que eu falo pra depois Nosso placar na aldeia Que eu saiba 4 a 2 Você ganhou mais Aqui é irrelevante Cê ganhou a pequena Eu levei a mais importante E quando Que isso eu não sei Agora eu já Vou te matar no meu mando Esse aqui é a lei Você tentou bater de frente Só que cê pagou de bosta Sempre que eu pisar na aldeia Eu vou ser o terror das respostas Sinceramente Rimas em 3 2 1 Rima É essa a diferença Eu sou adulto Você é feto O terror das respostas Contra o MC completo Tá ligado? E nessa cena em troço O título que eu mais ganhei Foi minha coroa Vai tá engolhado Ei, que velho rapaziada Olha ele, caral Isso até é caral Brrr Brrr Peso não desencalabra nesse final O peso não desequilibra aqui nesse final Ronaldo Gordo foi peito a campeão multival Big Michael Gordo trouxe o seu primeiro nacional Coro, Coro, Coro Campeão nacional Você é o MC posse Eu sou a sua barreira Cace 2012 Eu vou fazer história Mas vi mais cedeia Fazendo história eu ganho na primeira aldeia De novo só a entonação, a tática dele é essa, vocês prestaram atenção, aí ele foi marchando embora, é o andar do Negrela, quem não rima no ringue desfila na passarela. Rimas em 3, 2, 1, rima! Eu não rima no ringue, desfila em passarela, também sou acostumado a matar esse Nutella, não é de passarela, você é um sequela, porque eu sou Black Panther e sou a voz da favela. Ele é a voz da favela, não vira nem seu nome, quer pula na garela, imitando o Johnny, Enquanto a inspiração, eu tô mais por solução, quem nasceu pra ser negrela, nunca vai ser negrão! Demorou falar que eu imito o Johnny, posso imitar, mas eu sou sujeito homem, já que eu sou o Johnny, eu vou falar pra tu, eu vou descer do palco pra enfiar pimenta no c... 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 E os bate-bate, caralho. Vem com nós, porra. Você tá louco, tio? Você é uma beira da aldeia, porra. Vamos lá. Vamos lá, caralho. Vamos lá, caralho. Vamos lá, vamos lá. Hoje o prato te espanca. Você se perde da trilha. Eu vou ter que te amassar dentro desse ringue pra representar da família. E a girassol, você pode me pôr na sua mira. Porque eu vou limpar o jardim de quem tá plantando mentira. Só que essa planta é verdade. Por isso eu te mato na linha. É hoje que o monstro da norte vai morrer pra uma florzinha. Tá entendendo a parada? Tá ligado que eu fico uma fera? Sou inofensivo. O gancho, ele vem. De onde cê menos espera? Essa rima é minha. Cê tá me copiando. Mandando essas horas rima que eu mandei há alguns anos. Você é a florzinha, eu machigo igual o Mac feliz. E aí, forcinha, eu vou te cortar pela raiz. Esse é o Mac feliz. Na hora que você tem tom. Só que o Mac também tem o brinquedo. E o meu é de furar moletom. Tá me entendendo, caralho? É desse jeito, é meu suor. Cê mandou as rimas minhas. Peguei a sua rima e fiz algo bem melhor. Tá suave, vou batendo em você. Sem maldade, eu encaixo no tom. Você fala que o seu brinquedo vai furar moletom. Pode atirar 20 bolas do meu peito. Que se não acertar nenhuma da minha cima, eu vou estar na história do mesmo jeito. Na história do mesmo jeito, pode atirar nesse show. Você quer que eu atire. Quem quer? Grimpom, grimpom. Tá entendendo? Eu só faço o meu show. O que você faz se chama freestyle. O que eu faço é tipo um pocket show. Esse cara quer rima. Grimpom, grimpom. É o BBC de Guarulhos. Sou flow, sou flow. Vou tomar a coça. Porque a vitória do Plá do Herc é muito notona. Você tem o flow, tem presença. Mas o meu tio tem história. E o BBC da Norte? Eu não acho tão legal. Por dentro você é um menino. Por fora, marra e cara de mal. Essa parada, tá entendendo? Eu sou cabra da peste. É da hora que você é cara de mal. Nossa cara da zona leste. E os bate-bate? E os bate-bate? Cadê? Vem, cara. Tem, tá bom, gente? Uou! Uou! Vem, cara! Vem, cara! Uou! Nessa vibe do Poco da Aldeia, eu me sinto até em Itaquera. Solta o fuzil na mão do Prado, que ele não é. Eu vou arremessar esses MC pra galera. O trio do Girasol, tampouco o trio das motocéras. O trio da motocerra, que vai perder hoje ou amanhã. Como sabe que é o trio do Girasol. Satisfação, cê é meu fã. Essa parada, então eu vou matar. Na minha frente, você vai parar. O Prado grita, eu me sinto em Itaquera. Eu sou o Matéra, eu me sinto em Itaquera. Ele é o Girasol, tá ligado, meu mano? Só que agora cê se... No que tá, eu fiz desse Girasol. Nasceu comigo, ninguém pode. Solta o fuzil na mão do Prado. Você tá ligado? Mano, que tu é mó feio. Hoje trombão comigo, igual seu cabelo. Vou te bater no meio. Mas cê vai perder. Não adianta nada, meu parceiro. Se não tem rima, postura e também não tem proceder. Hoje cê vai ver. Por isso eu vou te dizer. Me parte no meio. A metade da metade do guri rima mais que você. Foda-se porque não deu pra vender. Do que adianta ser rima bem mais. E todas as suas rimas vão ser só clichê. Hoje cê vai perder. Bater esse cachorro que é da favela. Pega a visão que o caramelo veio hoje só pra matar a Cruella. Não demorou. Só que infelizmente tá ligado, meu parceiro. Que agora você se matou. E aí vai matar os MC. Pra mim é comum. Hoje é cara de São Paulo. É porque você só rima bosta. O Prado te quebra. Tipo o terror da resposta. Você não entendeu que os moleque eu tenho. Eu tive nascendo e a coincidência que eu vou ver morrendo também. Foda, irmão. Sei que cê rima com seu coração. Eu já falei várias vezes que eu sinto orgulho. De ser da sua geração. E é isso. Não importa o que aconteça. Aqui você vai perder. Desculpa, Prado. Mas agora eu te mostrei que realmente é a cara de SP. Ah, é a cara de SP. Esse ataque já tá até manjado. Mas não vai ver não que eu acabo contigo com força de improvisado. Cê quer falar o que, 90? Vai pra merda. Ele é a cara de SP. E você é a cara do freguês do Cesar. E você é a cara do Gossa com o pau do Zoto. Esse cara não entende que Sunderground não é vindo do esgoto. Cê não entende de nada. Por isso hoje eu me torno rei Cruella Devil. Matando esses cachorros. Usando a pele de quem já matei. Oh, 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 oh. Ele quer usar a pele, quer de um dámata. O que eu conheço, parceira, sabota. E quando eu tô é pra vingar todos viram a lata. E aqui você nunca que brota. Não tem problema, moleque. Agora você vai se fuder. Porque na realidade, você é a cara da sua cidade. Meu, vai salta pra na cara do seu trabalho. Mas o cara quer falar do Cesar. Não me estressa. Aí ele me bateu tanto que eu não esqueço de uma linha. Então vale lembrar. Avisa pro caramelo. Cachorro que late muito. A câmera é doce. Meu Deus do céu. Cadê os bate-bate, caralho? É isso. É isso. Preta e a preta é em todos os lugares. Que é paluco dos racistas igualzinho o Raposo Tavares. Realmente meu dedo zumbi sem esquecer o que é de zumbi dos palmares. Mas agora você vai perder. Eu tô calando um racista com o R.A.B. Quando eu faço gol, cê escuta o barulho. Seu cara é um racista, eu virei Vinicius Júnior. Mas que castigo, tô na ponta direita. Seu parceiro, eu sou o Rodrigo. Cê não é o Vinicius Júnior. Sua rima não foi clara. Hoje o Black Panther, eu tô sambando na cara. Cê tá sambando na cara, só que não tá mandando uma rima. Cê sabe que agora o Thiago já vem te matando nessa disciplina. Se o bagulho é futebol, eu vou encaixar no beat. Eu vou matar os três sozinho, eu vou fazer o hat-trick. Vai fazer o hat-trick aqui na disciplina. Pois é o terceiro aniversário que repete rima pra merda. Tão fraco, aqui cê toma um pau. Calma aí. Ele é o Vinicius Júnior, mas aqui toma um pau. Vinicius, baila de volta pro litoral. Vem. Ó. Meu Deus. Aí, Néo. Aí. Três, dois, um. Cê falou de japonês. Cê tá no mundo da lua. Não tem tabela de cores. Numa família de rua. O branco e o preto unido. Cala o ridículo. Branco, o preto e o japa. É quem vai tirar seu título. Não vai tirar meu título. Vocês não tá junto. Família de... Família de rua. Eu entendo do assunto. Ele é o Vinicius Júnior. O Néo é o Rodrigo. E eu sou o Ronaldo. O que cê sabe? Aprendeu comigo. Hoje eu sou seu desespero. Tô, 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 tô. Vamos na contagem então, chegou. Vem com nós. Viva as em três. Tô, 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 tô. E você é o Ronaldo. Cê perdeu no seu aparelho. Cê inimigo no eu. Cê inimigo é o joelho. Eu sou o Vinicius Júnior. Faça improvisação. Eu vou o baile assim, mas é em cima do seu cachorro. Yeah, 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 yeah. Rimas em três. Um, dois, dois, três. Só que, pô, mano, a sua rima foi um show de horrores. Isso aqui não é Champions League, tá mais pra Libertadores. É, o trio que tá aqui não é da favela. Hoje os três pretos tão subindo ao topo da tabela. Realmente seu pior inimigo aqui é o seu joelho. Cê sabe que agora eu te rimo, né, mano? Por isso que esse é o desejo. Na rima pode ser o joelho. Você sabe que cê não sustenta. Também pesando 300 quilos, me responde. Que joelho que aguenta? O joelho dele tá Há muito tempo aguentando. Seu maior inimigo, cuzão, é o passar dos anos. Branco e preto unido tão calando várias bocas. Só que três preto unido tão ganhando a tona. É. Uou, 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 uou. Demorou, JP. Aê, aê. Rivas em três, dois, um. Apolo. Só o JP rimou. Acho que os outros dois tá balado. Qual foi cê tá olhando? Deve tá mó estralado. O assunto desse round foi Ronaldo. Eu vou ganhar dos trouxa. E ainda comemoro no Alam Prado. O, uou, 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 E você tá decorando essas rimas faz um dia Falou de estadual, fim do ano nós conversa Enquanto eu fui pra três, você vive de promessa Eu não vivo de promessa, porque eu não sou prefeito Eu vivo de história, parceiro eu sou sujeito Pra três estadual, então se acostuma Nunca foi campeão, não valeu porra nenhuma Eu nunca fui campeão Pelo menos eu fiz parte da competição O tubarão não ganhou estadual E a categoria de base que é ensinar profissional Essa aqui, você não esquece Profissional sou eu, tô na FMS E você não tá, por isso cê é otário Eu não tenho estadual, cê tem quantos aniversários? Ué, mas foi porque eu não participei Não é como se eu tivesse vindo e não ganhei Falou do FMS, eu demonstro suor Ei JP, quem ri último, ri melhor Por isso que eu ri primeiro, tá ligado? Eu foi tipo os maloqueiros Eu chorei no passado, verdade no seu plus Ditado de maloqueiro, chora agora e depois Não, eu vou mudar rapaz Você chorar agora e depois vai chorar mais Falou do FMS, achando que era forte Lá tem kickback Aqui é kickbox Preta bola Barulho pra Madonna Cadê os bate-bate, os bate-bate Eu te mato nesse instrumental Esse é o trio de que rima bel Quanto cria o cara de mal Tá olhando no meu olho? Pode crer Observa o brilho no olho Que você nunca vai ter Não mesmo, porque o brilho que você tem é de derrotado O meu brilho é do cara que foi frustrado Deu a volta por cima e tem conquistado Agora você vai ver qual que é a fita Porque mano, vai daqui pro jazigo Você não vai arrumar nada comigo Sem seus amigos Você não consegue, é nisso Ei, rima por favor E não encosta a mão em mim Você sabe que você tá fraco Já tá rimando anos assim Tá rimando no meu ouvido Desculpa, aliado Você não viu no meu Instagram Já tem um mês que eu tô casado Parabéns, também sou comprometido E se você não devesse nada pra mim Quando eu rimasse não tinha corrido Eu não tô pôndo a mão em você Eu só vim pra causar o seu fim Então rima falando do C E para de ser Me sinta de screen É porque toda hora cê trava E eu acho que cê tá à toa Tô correndo no octógono Cadê sua rima boa? Eu acho que eu não tô achando Entendeu? Isso aqui é criança Esconde, esconde Seu talento cê escondeu Tu escondi Ele achou Já não pega, pega Você se ferrou Porque tá com você E a rima mano Você não portou Então agora Só pra mostrar pra você Que você é fiote do Cesar Acaba a conversa A rima boa que eu tenho Tá na minha mente Onde você não acessa Só tem pra ele, caralho Oh, 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 oh Oh, cê sabe que esse cara É um fudido Poxa, lá, ele foi horrível Fala o nome de um conhecido Já que é pra falar De quem cê vai ficar no bolso Pode crer Você sempre vai ser Uma cópia do JB Verão que isso é uma cópia de você Respeita o neguinho e tudo o que ele vai fazer Primeiro, você mostrou quanto que é vacilão Uma rima do Cesar, duas rimas do Magrão Vamos na contagem, certo família? Dois, dois, um O beat é major RT Eu faço improvisação Hoje que eu mando pra casa Esse trio de cuzão Porque ele não rima Só fez vacilação Essa porra é rock Bate cabeça ladrão Bate cabeça ladrão Mas essa porra é rima É muito mais que entonação Então aprende Não é só flow Rima que faz a cultura Quer fazer bate cabeça Com MC cabeça dura É muito mais do que entonação É o que você disse na sessão Só que agora Thiago já vai te matando Fazendo improvisação Isso que é foda né mano Cê sabe que eu faço a parada Se você não tem presença e nem palco, truta Eu não posso fazer nada Não pode fazer Não pode fazer nada Mas não importa a jogada Agora é meu serviço Falou de presença de palco Porque o Thiago parça só tem isso Bate cabeça ladrão Eu fiz rap com a minha alma Que eu fiz os ladrão Bater cabeça e até os polícia bater palma Mas você tá ligado que você tá na revolta Com certeza mano aqui nunca tem escolta Você tá ligado Você faz os cara até bater palma Mas eu arranco sua alma Porque isso é bate e volta Pô Calma meu humano Você tá ligado que o verso não é infame Eu não vim aqui Somente faça vexame Seu assunto é bate cabeça Chama desidane Mas você faltou a dicção Por isso a bola não é andarilho 2015 Speed flow Aí cante Ensina a direita que seu filho Ah Cara de caô Meu mano humildemente você sabe que tem letra Aí Thiago você não tem a rima Você parece até um mini craque do capeta Hoje eu trouxe a literatura Falou bate cabeça com MC cabeça dura Mas você só se empate Eu faço improviso Se você é da plateia Então pegue e marque o veículo Só porque para o beat Que você tem se exaltado Relaxa que o cara aqui para o beat Tá do meu lado Cês lembra desse arrombado Trombou o JP Passou vergonha Outro estado Ele pode atacar do seu lado Só que agora você é um escroto Quem para o beat é o JP Não é você Para de ficar gozando com o pau dos outros Aí Eu sou o mini craque do capeta Mas eu tô de terno Porque sempre que eu rimo na aldeia Essa porra vai virar um inferno Yeah 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 Drop 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 Cê fica em choc Que eu faço isso Eu já parei em seus batimentos Pra mim você é o morto vivo Como cê tá de pé Perde na segunda fase Se dane bate cabeça Quem ganha é o Materazzi Materazzi ganha Sem maldade nós te impede Mano eu te mato em cima da base Se nós é zumbi cê deu ao quinquete Mano cê falou que nós é cabeça dura Mano isso aí é o que você escolhe É o meu trio que é dos cabeçaduras Batendo nesse trio que é de bunda mole Pelo contrário Mano eu faço essa rima que fura O meu trio não é o fora do eixo Mas nó também representa a rapadura Falou que o meu trio é de zumbi Hoje cê morre de olho fechado Mas como o Apollo já é japonês Acho que a tempo ele tá acostumado Cadê os bate bate Vem rapaz Vem soltinha cara Vamos lá daquele jeitão E bate em três Em dois E um Vou fazer dessa batalha Igual jogo de maquininha Se o trio é três vulcão Ganha de vocês fichinha Porque de um lado tem Kandilevski e Tubarão E do outro a derrota O fracasso e a frustração É verdade A derrota e a frustração Mas aí meu amigo Você vai ver no fim da noite Quem é o campeão Cê falou que ganhar de nós é fichinha Os três melhores do Brasil Cê perdeu pra três vulcão na maquininha Sua ficha ainda não caiu? Não, não Na verdade não mano Rimbase 3 2 Oi, oi, é Você é melhor do Brasil Por isso você não viu Por isso que agora você passa mal Só que a gente tá no mesmo palco E a RIME te compra igual Diferente mesmo meu parceiro Por isso que isso é coerente Rei do Coliseu, você é nada A rainha tá aqui na sua frente Por mais que hoje eu esteja no trio Do rei do Coliseu Eu não sou um rei, porque até hoje eu sou rei Mas ando com os prebeus e realmente tubarão Já passei o fracasso, a derrota e a frustração Dei a grota por cima, assisti de pé Minha rima e a superação Como cê fala de superação Se anunciar o meu trio Essa porra foi humilhação É por isso que eu acho Esses três aqui Hoje o trio humilhado Vai ser um trio exaltado Um trio exaltado Mas não tem patente Você foi humilhado Entendeu o que nós sente Aí No meu trio tem três lugares Calma aí Calma aí Realmente Na f*** do meu trio Tem três rugão Dois melhores do Brasil E o campeão nacional E do lado JP Nunca foi pro estadual Ele quer pagar de par Tua marra de garoto Você só tá c**** do título Com o pau dos outros Mas aí tubarão Cê tá pronto pro que eu tenho pra te matar Você também nunca foi campeão Então quando cê for Você pode falar Aí menina Cê não entendeu Essa breve Sou plebeu Foda o ticidão de tua raia O MVP Nessa porra sou eu Tudo bem Só que no final de tudo Você não entende O que eu vou fazer na diripri Então olha na sua frente A primeira mulher a tirar o seu título de MVP Eu lembro da BD há cinco anos Por isso eu digo não improvisada Coisa com o nacional do picão Porque JP Sozinho você não é nada Não, não Não é com o nacional do picão JP sem eu Várias vezes já foi o campeão Eu sou a braba Grito pô caralho Tá chacena de Nadine Quem você pensa que você é Só pro eu Porque a Natino tá aqui Que rima furada Eu acho que esses caras Já tão de palhaçada Ele tem nacional Isso que eu anuncio Se seu nacional Eu tenho três É só de trio E aí Ai caralho É minha vez Eu não tô no estadual Só que agora é minha vez Você lembra Tubarão Só espera mais uns meses Igual eu falei do Sintonia Né não fuleiro Agora eu tô lá E é batendo nos seus parceiros Cadê o bate-bate Rapaziada Cadê o bate-bate Sensacional Mano Eu vou deixar o microfone no chão E quero ver falar de novo O bagulho é muito louco Gostaram desse vídeo aí? Desse conteúdo? É complicado Tem MC que fica meio pá Tem MC que fica meio pau Se você gostou desse conteúdo Com certeza você vai dar uma força Nos nossos links aqui embaixo Porque isso fortalece O nosso trampo Você sabe Só tem a agradecer Você que fica aqui Até o final do vídeo Porque isso é importante Pra gente demais E eu sou muito agradecido Pela sua atenção De verdade Pro MC que quer peitar o outro aí Esse vídeo todo O que tem de ensinamento pra nós É que é o seguinte Água mole em pedra dura Não faça isso Porque ninguém tem peito de aço E o peito fura É nóis meu mano Tamo junto E é nóis que tá E é nóis que tá